Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. Hoje vamos dar continuidade àquele belíssimo capítulo 31 das dissertações espíritas de O Livro dos Médiuns. E estávamos vendo sobre a questão das reuniões espíritas. É o grande tema que Kardec vai abordando aqui para nos ajudar ao entendimento dessa grande necessidade, que são as reuniões espíritas. E aí, São Luís traz uma mensagem pequenina, mas que vai servir e muito para a nossa reflexão. Ele diz assim, O silêncio e o recolhimento são condições essenciais para todas as comunicações sérias. Nunca obtereis isto daqueles que, apenas por curiosidade, sejam atraídos para as vossas reuniões. Convidai, pois, os curiosos para se divertirem em outro lugar, porque a distração deles constituiria uma causa de perturbação. Não deves tolerar qualquer conversação, enquanto espíritos são questionados. Às vezes, tem descomunicações que exigem, por vossa parte, réplicas sérias, respostas e respostas não menos sérias da parte dos espíritos evocados, que experimentam, acreditam, descontentamento por causa dos coxichos contínuos de alguns assistentes. Daí, nada de completo, nem de verdadeiramente sério, obtereis. O médico que escreve, experimenta também distrações muito prejudiciais ao seu ministério. Gente, que lição boa, né? Que é uma lição comportamental. A gente, ao longo do tempo, da chamada evolução, do progresso, alguns hábitos foram sendo modificados. Eu ainda sou daquela época em que nós nos levantávamos, a turma levantava, antes da entrada do professor. E, dependendo até, se era um professor de línguas, o cumprimento era feito na língua, de francês. Bonjour, misélie, bonjour, professeur. Aí, a gente só sentava quando o professor mandava, né? E era uma forma, assim, de recepção. Aí, vamos começar a pensar. E, assim, realmente, eram carteiras individuais. Eu, depois, no segundo grau, já comecei no antigo ensino médio, né? O ator ensino médio, aliás, já começamos a fazer trabalhos em grupo, mas quase sempre eram fora da sala de aula. Embora a apresentação, às vezes, fosse dentro da sala. Mas o ambiente de aprendizado era um ambiente de silêncio. Até porque as técnicas, naquele momento, eram assim. No máximo, exposição dialogada. Era essa a técnica de ensino. Com o tempo, foi havendo uma flexibilidade, uma flexibilização. Até no próprio horário das refeições. Eu lembro que, na nossa casa, né? E casa de avó, mas casa de mãe também, era colocada a mesa para o almoço. E a gente aprendia, assim. Na hora da mesa, na hora da refeição, não é hora de discussão, não é hora de implicância, não é hora de nada disso. E a vovó falava assim, a mesa é sagrada. Vê sua ceia de Jesus. E tinha aquele quadro, né? De uma possível ceia do Senhor. Que a gente sabe que não é nem assim, porque não é aquele tipo de mesa. Nada disso. Mas, de qualquer maneira, servia de referência quanto à respeitabilidade no momento da refeição. Que é algo importante, até no próprio processo digestivo. A gente sabe que ajuda, não é? Quando você consegue fazer a refeição com calma. Se você consegue conversar bons assuntos. Uma boa música. Tudo isso vai ajudar no processo digestivo. Porque a gente não digere só o alimento. A gente digere também as emoções. As vibrações, não é? E aí, na casa espírita. Então, a gente fala assim, mas doutrina espírita não tem ritual nenhum. E por não ter ritual nenhum, muitas vezes a gente faz tudo de qualquer jeito. A gente, muitas vezes, olha a casa espírita como um ponte. E a gente se comporta, muitas vezes, como se nos comportássemos em um clube. Quando, na verdade, cada local há de ter um protocolo de comportamento, de procedimento, de adequação. Já é falado até em relação à roupa, não é? A gente não vai à praia, ninguém vai à praia com uma roupa de festa. Não sei se é um casamento na praia que tenha a ver isso, não é? Mas, mesmo assim, a roupa de festa que a criatura vai para o casamento da praia é diferente daquela roupa que ela vai num ambiente fechado, não é? Tem uma adequação. Como também, ninguém vai a uma igreja, ninguém vai a um teatro, não é? De biquíni, de maiô, de sunga, de praia. Não é esse o traje? E aí, aqui, São Luís vem falando do traje moral, dessa vestimenta moral que a gente necessita ter atenção. Então, ele fala silêncio e recolhimento como condições essenciais para todas as comunicações sérias. E o que é a comunicação séria? É aquela comunicação que pretende trazer uma verdade. Inclusive, é um momento que Kardec fala, né? A comunicação para ser séria é importante que ela seja verdadeira também. Então, vai trazer, muitas vezes, uma revelação, uma orientação. E se eu estou pedindo a orientação, se eu estou pedindo a instrução, é porque eu não sei. E para eu analisar, eu necessito ouvir com toda a atenção. E, na verdade, quando eu não estou em silêncio, e quando eu não estou recolhido, esse recolhimento, vamos entender, não como uma postura fria externa, mas como uma predisposição. Uma predisposição da criatura para acolher aquela prescrição. Então, ele vem dizendo que o silêncio e o recolhimento são condições essenciais para todas as comunicações sérias. E aí, ele vai dizendo uma coisa muito séria, gente. Porque, muitas vezes, a gente acha que é bonzinho, a gente acha que é o máximo, e a gente fica muito, assim, sendo colocado como alguém agradável, flexível, naquela hora em que eu introduzo qualquer pessoa, de qualquer jeito, na reunião mediúnica. Às vezes, até porque é meu colega, às vezes, porque é o meu parente, é meu amigo. Às vezes, até porque a criatura tem um título acadêmico. E aí, eu abraço para a reunião mediúnica. Mas, muitas vezes, o caráter daquela criatura é o da curiosidade. Ela quer ver o que acontece, como acontece, por que acontece. E aí, ele fala. Nunca obtereis isto, quer dizer, as comunicações sérias, daqueles que apenas pela curiosidade sejam atraídos para as vossas reuniões. E quase sempre são os catadores de fenômenos, caçadores de fenômenos. As criaturas que estão interessadas em obter revelações extraordinárias. As criaturas que estão querendo adivinhações, previsões, e, muitas vezes, até resoluções de questões materiais, de embaraços materiais em que se envolveram. Então, totalmente assim, divorciadas, afastadas, da proposta espírita. Que é ver o espírito imortal. É a elevação moral do homem. Essa é a grande proposta. Então, ele fala. Essas pessoas que vão pela curiosidade, ele fala aqui. Convidai, pois, os curiosos para se divertirem em outro lugar. Olha só, gente. Então, essa questão, eu vou assistir uma reunião, que eu estou querendo me divertir muito. E aí, eu lembro, no Leão Deni, das antigas, das pessoas antigas, dos fundadores, e uma das companheiras, Neuzinha Trindade, falava sobre isso. Ela falava assim, olha só, O objetivo do centro não é divertir ninguém. O trabalho espírita, ele não tem como objetivo a diversão. Ele tem como objetivo a edificação da alma. Olha a visão, gente. Olha a visão das companheiras. E aí, ele fala. Quem quiser se divertir, vai se divertir em outro lugar. Porque a distração deles constituiria uma causa de perturbação. E aqui, a gente tem que analisar quando Kardec fala da influência do meio. Quando ele fala da homogeneidade, a importância da homogeneidade para que se obtenha um bom resultado. Então, a gente está numa reunião. E aí, o outro está observando o que está acontecendo com o ciclano, o que está acontecendo com o fulano. Será que o espírito é assim? O espírito é assado? Vai falar isso? Vai falar aquela outra coisa? Então, a criatura está com o pensamento totalmente sem foco. Totalmente desligado dos objetivos maiores da reunião. E aí, isso causa perturbação. Por quê? Porque há uma lei que é a lei da sintonia. E a lei da afinidade. Então, os espíritos aos quais esta pessoa sintoniza, com certeza, não são espíritos sérios. São espíritos igualmente curiosos, ansiosos, ligados à materialidade. E muitas vezes até levianos, que gostam das brincadeiras, das trapaças, tudo isso. Então, ele pode, pelo seu comportamento, pela sua intenção, pela sua vibração, atrair para o ambiente esse tipo de espíritos. Que trazem uma distração, uma hilaridade, tudo muito interessante. Mas o ensinamento fica camuflado. E muitas vezes nem aparece. Fica a distração pela distração. E aí, acaba havendo uma perturbação de quê? Para essas comunicações sérias. Porque é lei, gente. Leandrini, lá na obra No Invisível, ele fala das leis da comunicação espírita. Essas leis para as comunicações espíritas não é alguma coisa que é criada assim, de repente, de qualquer jeito, não. Lei é lei. Funciona. É como a lei da gravidade, não é? Eu pego um objeto largo, ele vai na terra, né? E ele vai ser atraído para baixo, para o solo. E assim também. Se eu pego o meu pensamento e largo, ele vai ser atraído para baixo. Olha que situação séria. E aí ele continua. Não deveis tolerar qualquer conversação enquanto os espíritos são questionados. Isso é sério. Então, hora em que está sendo dada a mensagem na casa espírita, hora em que está havendo atendimento, não é hora de conversa, não é hora de gargalhada, não é hora de trazer algo do noticiário lá de fora, não é hora de nada disso. E ainda tem mais. Tem gente que não fala, mas escreve. É a mesma coisa. E tem gente que não escreve nem no papel, escreve na mão uma letra ou outra e começa a fazer comentário daquilo, daquilo outro, quando não pergunta quando é que vai acabar. Tudo isso, gente, é perturbação, é obstáculo para que a comunicação possa acontecer de uma forma séria, de uma forma límpida e tranquila. E aí ele fala, São Luís falando, como um dos espíritos que fazem parte dessa falange do Espírito Verdade. Às vezes, tem descomunicações que exigem de nossa parte réplicas sérias e respostas não menos sérias da parte dos espíritos devocados. Então, não tem perguntas. Olha, Kardec, muitas vezes, ele perguntava e reperguntava, se me permitem, o neologismo. E quantas vezes os espíritos falavam assim, não é isso a que quereis chegar. Então, por que havia de Kardec essa possibilidade da pergunta e por que os espíritos percebiam toda a intenção de Kardec e falavam que não é assim? Porque o ambiente era de recolhimento, era de seriedade, era de compreensão da missão. Não era um ambiente de brincadeira, não era um ambiente de descontração, até porque não é para isso. Numa festa, numa reunião confraternativa, tudo isso, o ambiente é mais descontraído. Mas quando se trata em comunicações para questões sérias, para questões que tenham a ver com a alma humana, com o posicionamento do homem, com as dores humanas para o socorro, o ambiente deve ser de recolhimento. Porque ele fala aqui, esses espíritos evocados, quando são chamados para réplicas sérias e respostas sérias, eles experimentam um descontentamento por causa dos cochilos contínuos de alguns assistentes. E aí não é só cochilo, é cochilo e cochicho. Tem o cochicho e tem o cochilo, em que aquela criatura coloca um óculos escuro, mesmo estando no ambiente fechado, que é o ambiente da reunião mediúnica, para que ninguém observe que ela está dormindo durante a reunião. E quando acaba a reunião, ela vem cumprimentar o expositor. Que belíssima exposição. Só, gente, que a espiritualidade está ali trabalhando. Me perdoem os companheiros da divulgação, mas aquilo que a gente fala é uma parte, e às vezes uma parte bem pequenina, dentro do grande trabalho espiritual que é feito numa reunião pública, que é feita numa assembleia. E aí, naquele momento, eu estou cochilando, ou estou cochichando, falando com o outro. Ao invés de ouvir a comunicação, eu quero saber de quem é. E eu falo, será que é fulano? Será que é esse clã? Ih, não sei. E aí eu começo a falar. E é interessante que, enquanto eu estou falando, eu estou perdendo o conteúdo. E Kardec, os Espíritos não falam, que toda comunicação tem que ser analisada. Como é que eu posso analisar uma coisa que eu não ouvi totalmente? Uma coisa que eu ouvi pela metade. Como é que fica isso? Então, é esta a grande proposta que chega para todos nós. Atenção. Atenção até para evitar as mistificações na nossa terra mesmo. Você repararam quando alguém vem oferecer alguma coisa, algum produto? E que você começa a prestar atenção ao que a pessoa está falando? E que você começa a fazer perguntas? Agora, nesse período, quer dizer, sempre, mas nesse período de reclusão social, de isolamento, há muito mais. As pessoas ligam. Ligam oferecendo que há um dinheiro disponível na sua conta, que a sua renda pode aumentar, a sua conta pode diminuir, etc e tal. Aí, quando você está com mais tempo, você começa a interrogar. Mas como é que é isso, assim, assado? E quando você começa a falar? E quando você começa a interrogar, quer dizer, você está atento ao conteúdo da mensagem, a pessoa desliga. Sem que você tenha dito que não quer. Por quê? Porque ele observa assim, essa aí está sendo difícil de enganar, hein? Ela é cri-cri mesmo. Ela pergunta o tempo todo. Deixa eu tomar até cuidado. Não é assim, gente? Na nossa terra, no nosso planeta. Vamos pensar nas relações do plano espiritual com o plano espiritual. Por quê? Os Espíritos são as almas dos homens. Quando eles percebem que é um interesse legítimo no aprendizado, que é um interesse legítimo na nossa melhoria moral, que a gente está querendo analisar o conteúdo das mensagens para ali tirar um bom proveito para uma divulgação séria, essa questão de cochicho, de comentário, até porque eu não posso comentar alguma coisa antes do término. Eu tenho que ver até o final para chegar a uma conclusão. porque muitas vezes aquilo que eu assim... E olha só, que Espírito? É claro que não é um bom Espírito, é uma mistificação, é isso, aquilo. Muitas vezes é um Espírito necessitado que foi trazido naquela reunião para dar o seu depoimento. E que coisa triste diante de algum doente a gente já começar a fazer o juízo de valor. Que coisa feia, que coisa triste, não é? Então, e depois fica até bem artificial eu fazer toda a crítica e num determinado momento eu vou oferecer o remédio. Você já não criticou? Já não falou que não tinha jeito? Não combina, não é? Então, ele fala... Quer dizer, a má educação não combina com a elevação desses espíritos que chegam. Então, ele fala, né? Quando a gente começa esses cochilos ou nesses cochichos contínuos de alguns assistentes, então, tudo isso vai interrompendo essa continuidade. É uma quebra vibratória. Por isso que algumas casas, são as mais antigas, tem assim, silêncio. O silêncio é uma prece. A gente, muitas vezes, na casa espírita, fala assim, vamos aproveitar porque muitos companheiros, gente, moram em regiões de desassossego. Tem locais altamente agitados, né? Ou pelo trânsito, ou pelo comércio, ou pelas pessoas que ali estão. Existem também lares que são uma fornalha em termos de agitação, em termos de conflito. Então, para muitas pessoas, o único momento que a criatura tem de sossego é na casa espírita. E aí, muitas vezes, esse sossego, esse momento de prece, esse momento de recolhimento, esse momento de paz, esse momento de armazenamento de forças é interrompido pela conversinha do outro. Que não consegue esperar o término de uma reunião, que não consegue esperar um momento numa cantina, ou até numa livraria, num outro local da casa, numa área externa, para fazer os seus comentários, dar a efusão do seu sentimento, da sua fraternidade, né? Então, quando isso acontece, essa reunião, nada de completo, nem de verdadeiramente sério obterês. O médium, também, que escreve, ele experimenta distrações muito prejudiciais ao seu ministério. É por isso que, em algumas casas, a gente vê, principalmente, até que se dedica à orientação espiritual pela psicografia, eles têm um local reservado, uma sala reservada, em que ali ficam os médiums para a realização do trabalho. Por quê? Porque a criatura vai pedindo um apoio, pedindo uma orientação. Mas, muitas vezes, a pessoa nem sabe o que é aquela casa. Há toda uma ideia mágica que ali os espíritos vão, de forma miraculosa, solucionar todos os problemas da sua vida. E aí, muitas vezes, a própria criatura que foi pedir, ela começa a conversar com outra. E que começa a conversar com outra, começa a ser alarido. Esse alarido, em torno do médium, em exercício, ele pode criar uma descompensação. São raros os médiums que conseguem superar essa onda de inquietação. Então, é por isso que, em muitas casas, há a salinha. Aquela salinha que aquele grupo de médiums ou aqueles médiums que trabalham na psicografia, que trabalham na orientação, eles ficam o quê? Em recolhimento. Silêncio e recolhimento. Mesmo aquele que não está recebendo a mensagem naquela hora, é muito comum nas nossas casas, ficarem lendo o evangelho, ficarem em estado de oração. Para quê? Para ajudar a formação do ambiente vibratório em que será produzida aquela atividade, aquele resultado ou o que é esperado pela espiritualidade. Então, amigos, tenhamos cuidado. Daqui a pouco, daqui a pouco mesmo, estaremos voltando para as nossas casas espíritas. Uma grande alegria reencontrar amigos, irmãos, companheiros. Mas vamos pensar que nós estivemos afastados, mas os espíritos não estiveram afastados. Nós, muitas vezes, deixamos de trabalhar, mas os espíritos continuam na tarefa. Então, respeitando o trabalho, o apoio, o esforço desses amigos espirituais, mantenhamos silêncio nos salões de reuniões, nos locais de trabalho. Aguardemos um pouco, nos controlemos, para, assim, após a reunião, numa área externa, é confraternizarmos, falarmos do que vai no nosso coração. E aproveitemos o momento que estivermos na reunião para recolhermos todas as benesses, toda a luz, toda a paz, toda a alegria, toda a esperança que são o contínuo, que são a característica desses bons espíritos e amigos de Jesus. Muita paz! Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Conversando 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 Conversando